Fala aí pessoal, tranquilo? Tem bastante perguntas do pessoal aqui no chat, vou responder e vamos lá. O Jorge aqui já falou, perguntando aqui se for para o estado 614 só tem monstros, aconselho você a migar para outro estado, porque os caras talvez vão marcar você como pirata. Isso é foda, às vezes dá briga aqui no meu estado, e os caras, digamos assim, se você foge do estado, os caras vão atrás de você para ter caçado. É foda isso. Talvez alguém da aliança que foi e pangou mesmo. A turma da aliança são esperto e duro nesse assunto. É, então, eu acho que ele está falando daquele vídeo lá que eu marquei queimando a galera. Enfim, foda. Vamos ver aqui o que tem mais. Deixa eu ver aqui. As dicas que você dá aqui no canal, eu posso aplicar no mobile também? Pode, pode. O joguinho foi feito para celular. Comecei a jogar tem duas semanas e estou muito perdido no jogo. Não entendo quase nada e principalmente sobre heróis. Então, cara, eu tenho uma playlist, tipo, explicando tudo, como que joga, né? Tem um vídeo ali, várias dicas e truques, que ele explica tudo. Mas eu vou tentar dar uma pincelada aqui para te mostrar as coisas. Vamos ver aqui o que mais que tem da rapaziada. Enquanto eu vou carregando as coisas aqui. Vamos ver aqui. É, então é isso. O pessoal falou aí no vídeo. É isso. Eu vou dar uma pincelada aqui para ajudar o camarada ali. É o seguinte. Você tem que manter a energia carregada para você poder sempre estar funcionando, digamos assim, a tua produção no modo total aqui. Você nunca pode deixar faltar energia. Primeira coisa. Segunda coisa. As coisas mais escassas que a gente tem aqui é energia, óleo, que no caso é o petróleo, né? Ferro, no começo é foda de conseguir também. E a gente tem uns heróis aqui, ó. Eles são heróis especiais que você coloca eles aqui na guarnição, ó. É esse cara aqui, ó, o magnato do petróleo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você vinha aqui, ó, herói. Você vai vir aqui, ó, em crescimento. Esses heróis aqui, nunca se desfaça deles. Eles são todos heróis de crescimento. E eles, ó, esse cara é um banqueiro. Ele ajuda no... Ele ajuda no... Você ganhar dinheiro. Essa mina aqui é uma médica. Ela ajuda bastante no tratamento. Diminui também a quantidade que você gasta de recursos. Esse cara aqui é o treinador de guerreiros. Ele favorece muito também. Você gasta bem menos. E ele treina os guerreiros bem mais rápido. E treina bem mais guerreiros. Essa daqui é de atiradores. Faz a mesma coisa que o cara lá, só que com atiradores. Esse cara aqui é o treinador de carro. Essa mina aqui, ela é uma construtora. Ela ajuda você a construir mais rápido. E você pode entrar lá depois e dar uma olhada aqui, ó. E ver o que são as qualidades que ela te proporciona, ó. Ó, tem também o chefe de comércio. Que é o cara lá do helicópterozinho. Que ele é o chefe de lá também. Te ajuda bastante. Esse cara é muito importante. É o magnata do petróleo. Não deixe de não ter ele. É muito importante você ter ele. Se você conseguir comprar ele com moedinha, compre. Esse cara aqui também. Se você puder comprar com moedinha, compre. Esse daqui é o cara da metalurgia. Você consegue enxergar aqui, ó. Ó, os caras que são da produção. Eles falam aqui no cantinho. O que que eles fazem. E daí aqui, ó. Cada quadradinho desse, ele vai falar pra você o que que é os benefícios que ele traz, ó. Daí você tem o cara da madeira. Que é esse veinho aqui. Essa mina. Essa coxuda aí. É da comida. Esse cara aqui é... Ele é treinador de arqueiros. De atiradores. Esse cara aqui é um construtor. É acromada. Ela é de carro. Esse cara aqui, ele é de guerreiros. Treinador de guerreiros. Líder de oposição. Esse daqui é de dinheiro. Esse daqui é lá do coisinha do helicóptero também. Pra você comprar os negócios. Esse cara aqui é do tratamento. Esse daqui ele é amigo da médica. É como se ele fosse um enfermeiro. Esse cara aqui é de madeira. Ele vai te ajudar a carregar madeira. Igual o veinho da cadeira de roda lá. Esse cara aqui é de comida. Ele vai ajudar aquela mina de calçãozinho lá. Aquela coxuda. Esse daqui é o... O cantabilista. Essa mina aqui também é médica. Comida. Madeira. E esse cara aqui é um comum. Aqui eu acho que ele começa já... Esse cara aqui é de água. Esse cara aqui ele... Deixa eu ver o que ele faz. Coletar comidas. Ele é um coletor. E essa daqui ela trabalha lá no helicóptero também. E com esses caras aqui... Você faz o teu... Tua produção melhorar muito. É sempre dê ênfase aqui no óleo. Dê ênfase no ferro. E... O que mais que eu tenho pra te dizer? É... Cuidado também. Use sempre escudo. Cara... Vale a pena você gastar... Dinheiro... E meter escudo. Isso daqui é... É... Essencial porque assim ó... Eu tenho 250 milhões de força aqui. 200... 250 milhões... 946 mil e 900. Certo? Se eu atacar um carinha... Por exemplo... Deixa eu te mostrar aqui ó... Esse cara aqui ó... Ele é um cara fraco perto de mim ó... Ele tem... 3 milhões. Cara... Se eu atacar ele aqui 5 vezes... Esse 3 milhões dele aqui vai cair pra 2. E pra ele conseguir 1 milhão e meio... Vai demorar muito. Porque assim... Digamos assim... Ele é iniciante ainda... E se você deixa sem escudo... É um prato cheio pra alguém que... Queira fazer uma maldade com você. Então... É... Tome cuidado. Use escudo. Sem moderação. Gaste diamante... Porque faz parte da... Da... Da realidade do jogo aqui. E... Cara... Eu te falo o seguinte... Quem tiver uma dúvida aí... Que eu possa... Ajudar... Manda nos comentários... Que daí eu faço um vídeo exclusivo... Da... Da... Digamos assim... Da coisa específica. Aqui que eu te falei... Pra você comprar com moedinha aqui... Nesse salão dos heróis... Pra você comprar aqueles heróis especiais... Aqui tem a mina da comida... Tem o cara... A mina da comida... O cara da madeira... O cara do ferro... Tem todos aqui... Pra mim... Entende? E eu consigo comprar ele com moedinha do herói... Como que você consegue essa moedinha do herói? É você fazendo as missões aqui... Das corridas armamentistas individuais... O terceiro baú aqui... Três vezes por dia... Ele vai te proporcionar... Você ganhar aqui ó... As medalhas do herói... Tá vendo? E... Eu acho que é isso que eu tenho pra falar... E caso você tenha mais dúvidas aí... Específicas... Manda aí que eu vou... Fazer um vídeo pra te responder... E galerinha... Usem escudo... E eu falo pra vocês... É... Atacar... Escondido aqui ó... Habilidade... Aqui ó... Com aquela carinha... Cara... Faça isso com cautela... Não... Se forem fazer... Façam de uma forma que você não se teletransporte do lado da base... Que nem o camarada ali do canal falou... Porque foi por causa... Provavelmente por causa disso... Que alguém me enxergou aquele dia... Eu perdi uma aliança que era bem forte... Aqui do meu estado... E acabei tendo que ficar numa terceira posição ali... E isso tá me prejudicando bastante aqui... E... Assim... Se o crime compensa ou não compensa... É você que tem que dizer... Né... E... Mas é isso... Rapaziada... Então... Se vocês estão gostando dos vídeos aí... Dá um... Deixa um like... E se inscreve no canal... E é nóis... Até mais... E aí... E aí...